O que é isso? Olha isso aqui no seu! Isso é bom! Sorria! Sorria! Ai meu Deus! Sinto a costa da cabeça ou João? Você quer uma campanha? O que? Você quer uma campanha? Mais uma... Uau! 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 Que legal! Uau! Caramba! Uau! Que legal! Que legal! Uau! Eu pôdeu o pau! Caramba! Caramba! Que legal! Uau! Uau! Filha da puta! Você gosta! Você gosta do 3, 2, 1! Ela só mandou! Uau! Me dá! Meu Deus! Mano! Ela falou assim ó! Você gosta do 3, 2, 1! Ela só mandou! Filha da porra! Uau! Você tá gritando de felicidade ou de... Uau! Os dois! Uau! 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 Mulher, me desce! Uau! Meu Deus! Eu iria de novo mais 10 vezes! Caralho! Uau! Eu iria de novo mais 10 vezes, véi! Isso está brincando, certo? Mulher! Uau! 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 Meu Deus! Eu iria de novo mais 10 vezes, véi! É muito bom, véi! Agora é muito bom! Tá passando mal! Ô, Gabi! Meu Deus! Fala que ela... Fala que ela falou pra preferir 3, 2, 1! Ela só mandou nós, véi! Ela nem mandou a resposta! Você não vai pro céu e o Donald go to sky... Uau! 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 Menina! Mulher, você não vai pro céu! Não vai pra eu não franc danceir! Não, não, não! A menina, se vai para... Você vai pro céu! Você vai pro céu! Você vai pro céu do céu! E aí